E a gente começa o programa de hoje trazendo uma série especial aqui no Igreja em Saída. A partir de hoje, todas as sextas-feiras, traremos uma participação especial do Observatório da Comunicação Religiosa, da Conferência dos Religiosos do Brasil e da Comissão Brasileira Justiça e Paz. Nesta primeira semana, o professor Milton Rondó Filho, diplomata aposentado, que fala conosco. Em sua fala, ele traz a preocupação da Igreja e de toda a sociedade com a disseminação de informações falsas. Vamos conferir. Regimes de extrema-direita não se sustentam pela racionalidade. Ao contrário, estão baseados na irracionalidade. Os exemplos históricos mais extremos são a Itália de 1922 e a Alemanha de 1933. Em ambos os casos, o injustificável só se viabilizou por falsas crenças, repetidas até se tornarem censos comuns. Somos um dos maiores exportadores agrícolas do mundo, mas atualmente milhões de pessoas passam fome, segundo dados recentemente divulgados pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. Nesse sentido, fake news devem ser entendidas como sendo instrumentais a esses regimes, não meras ocorrências. Os discursos mentirosos implicam ódio pela verdade, provocando violências e ameaças a bispos, presbíteros, leigos e leigas que desmascaram falsos mitos, lendas, crenças e, em última instância, credos que obnubilam a visão dos oprimidos e não lhes permitem visualizar a opressão, muito menos identificar suas causas. Todo aquele e aquela que tenta romper com essa cortina de fumaça, fundada em mentiras, é considerado inimigo ou inimiga, fadados a sofrer todo tipo de sanção.